Oh, que loucura, hein? Ontem à noite eu postei um vídeo falando que eu vou excluir um aluno que ele tá repassando material pra alguns amiguinhos de São Paulo. Daí, em vez das pessoas se preocuparem que alguém não tem caráter e iria arrumar drone dessas pessoas, a pessoa só se atentou num vídeo quase 30 minutos com a tal aguinha mágica. Aguinha. Essa aguinha. Pronto. Olha lá a aguinha mágica. É isso que ele faz. Agora, depois de tanto tempo que emoção, nós vamos conseguir o segredo dele. Nós vamos muito espertos, gente. Vamos pra cima. Nós precisamos dessa aguinha. Seu drone quebrou. Não sobrou nada. Pegar a aguinha do vídeo e passar nele que ele tá azedo. O seu drone não liga mais. Pegar a aguinha do vídeo e passar nele. Que emoção tá azedo. Nossa, gente. Deixa de ser retardados dentais. É apenas uma fórmula eletrolítica criada por mim mesmo. Ela não vai fazer o seu drone funcionar do zero, não. O vídeo de ontem, velho, gerou tanto comentário, mas não era comentário do tipo o aluno... As pessoas estão tão acostumadas à falta de caráter que o fato de mais uma pessoa não ter caráter passa despercebido. A pessoa só se atentou à informação de um líquido eletrolítico com poderes condutivos que eu faço para poder restaurar placas que cabem reprogramação. Se o seu processador não é um processador pensante, ou seja, um processador que pode ser reprogramado, reprojetado, remodelado, pode ser feito hard ou soft reset, pode-se usar essa fórmula. Eu não vou passar para ninguém, qualquer pessoa que precisar, quer dizer, qualquer aluno, ex-aluno ou técnico da associação que precisar enviar ali uma amostra única para ser usada naquele drone. Dá muito tempo, dá muito trabalho estudar. E suas sagazes são cobrinhas fedem, fedem bosta, fedem cocô. Não é o corpo, não é o cérebro. Aí, velho, a tal aguinha mágica é uma fórmula, olha aí, olha os seus objetos de desejo, um objeto de desejo, uma aguinha condutora. Funciona assim, deixa eu explicar, por que algumas pessoas insistem em ser retardados metais e insistem em achar que eu tenho um segredo. Ah, o segredo é a aguinha. Ah, agora vai. Imagina alguém de posse de uma desgraça desse negócio. Olha, eu sou um alquimista, gente, eu crio coisas, eu crio formas. Vocês não vão me ver aqui mostrando meu trabalho de alquimia porque eu trabalho aqui com drones, nesse canal específico. E eu não vou fazer um canal de alquimia, não, porque senão vai ter de monstro doido se intoxicando com um monte de produtos químicos em casa. Não está escrito. Vou ir na academia, fazer uma academia, hoje eu não vou trabalhar mesmo, mas esse alvoroço todo tentando descobrir a tal aguinha mágica que vai fazer o seu drone funcionar nos seus olhos ali, tem que entender o seguinte, olha, deixa eu explicar, porque no Brasil a gente trabalha com crianças, a gente lida com crianças o tempo inteiro. Aqui nós temos uma placa, uma placa de um drone que pode ser reprogramada, né? Afinal, quando um drone dá, por exemplo, problemas de reconhecimento de bateria, há a possibilidade de reprogramá-lo. Aí eu venho aqui com a bosta da aguinha, passo no processador apenas e aguardo. Sabe por quê? Quando aquele processador para, ele guarda memórias. Sabe quando você dá um choque numa bateria? Pois é, é isso. Ele guarda memórias da força condutiva que tinha antes. E aí o que acontece? Quando eu ponho a tal aguinha que vocês estão achando que é o segredo profissional que eu tenho, o que é apenas uma água, um líquido eletrolítico com poder condutivo, ele guarda as memórias. Por exemplo, um fio que passava um volt e meio, um que passava três, um que passava 2.4, e aí vai. Ele traz de volta essas memórias àquele processador. E aí quando eu dou um choque, aquele processador receberá exatamente as mesmas voltagens. E tem um porém. O líquido eletrolítico faz com que um fio entre no processador com aquela voltagem, mas não faz com que os fios tenham curto. É isso, velho. Não é nenhum segredo, não. Deixem de idiotice. Depois que eu dou esse choque, aí sim que começa o trabalho de restauração do drone. As pessoas acham que eu arrumei 14 mil equipamentos com um pulo do gato, uma carta na manga. Nossa, deixem de ser retardados mentais, sério mesmo. Tentem não ser retardados mentais pelo menos um dia na vida para vocês verem como que é bom, como que o mundo novo se abre diante dos olhos de vocês. Vou lhe fazer academia, depois vou sair para comprar umas roupinhas, vou no shopping, vou dar um rolê. Eu tinha muita coisa para fazer aqui, mas eu realmente interrompo os serviços imediatamente, sem reconsideração alguma quando alguém cutuca. E as pessoas cutucam e vão para o último lugar da fila, sem nenhuma reconsideração, sem olhar para o rostinho de anjinho, nossa, tal pessoa é um anjinho, ela não vai para o último lugar. Vai sim, vai sim, para o último lugar da fila. Então eu vou ali curtir a vida, fazer uma academia primeiro, depois vamos ver o que eu faço. Mas gente, eu não tenho nenhuma fórmula fácil para fazer as coisas, não. Não tenho nenhuma sacada, nenhuma manjada, não. Eu leio livros que são grossos para caralho. Essa que é a manjada, que é a sacada. Eu não sou preguiçoso, vocês são.